É, é Sozete. O que é? Tá falando chinês? O que você tá falando? Sozete lá fora. Sozete. Sozete. É Suzete. Tá ouvindo isso? É sorvete. Ah, sorvete. Ah, sorvete. Eu vou comprar sorvete. Se o Andy comprar, eu tô dentro, hein? Quem vai comprar? Você? O Andy. Então tá. Como é que você chama isso? Sozete. Sozete? Isso, Sozete. Aí, eu vou querer um de creme. E vê o que os caras aqui querem. Esse carro de sorvete sempre passa aqui no ferro velho. Tem uma frota deles no estacionamento aqui do lado. Estamos na rota das vendas e adoramos tomar sorvete. Sabe como é difícil manter a forma, né, Miss? O que é isso? Mohamed, como é que congela isso? Enquanto eu mordia o sorvete do Mohamed, eu comecei a pensar no novo projeto. Eu vou construir um carro de sorvete. Eu acho que essa parada pode dar uma grana boa. Podemos construir um carro maneiro. Legal. Há pouco tempo fizemos um forgão de cerveja. E ficou muito maneiro. Acho que eles vão gostar. É, tá gritando desse brau. Cara, eu tô muito ansioso. Os caras da cervejaria ficaram malucos. Olha isso, cara! Eu tô maluco! Olha os barris, meu irmão! E conseguimos uma boa grana com o trabalho. Já que o forgão de cerveja ficou tão bom, podemos repetir a dose com o de sorvete. Ô, Mohamed, deixa eu ver como é aí dentro. Quer ver como é aqui dentro? Beleza. Beleza. Vem aqui, espera um segundo. O freezer é grande, né? Entra aqui. Quer que eu saia? O que que tem aí? Só pra eu dar uma olhada. O mercado de culinária itinerante tá bombando. É a minha chance de ouvir uns conselhos de um profissional. O que tem dentro do forgão? É claro que tem um freezer, né? E você também tem que ter espaço pras bebidas. Bebidas? Sim. Beleza. Dá pra fazer. Construir esse tipo de forgão é bom pro ferro velho e pra minha loja de customização. Tem um gerador aí também, né? Tem sim, lá atrás. Quanto tempo o sorvete permanece congelado aí dela? Pelo menos uns dois dias. Nossa, muito bom. Maneiro. Eu curti. Tô querendo fazer uma versão mini do forgão do Mohamed. Tipo pra festas e eventos e que seja bem divertido. Vou construir um desses e quando estiver pronto te chamo pra me dizer se ficou bom. Beleza. Essa é a minha nova missão. Vou continuar comprando sorvete com o Mohamed e ele vai ser meu consultor pra esse projeto. Damascus Motors. Eu tenho o carro perfeito pra construir. O carro de sorvete na minha loja de customização. E sei quem pode me ajudar com esse projeto. Olha isso, pai. O que você arrumou agora, Andrew? Eu não fiz nada. Eu comprei uma coisa pra você. O que vai fazer com isso? Esse carro é lindo. É lindo mesmo? É, é prata. Eu vou dar esse carro pra sua mãe. Cara, olha essa pintura perolada. Vou tirar aquele Cadillac dela e dar esse carro pra ela. E essa parte queimada aqui? Eu comprei esse PT Cruise 2009 por um excelente preço. Tem que fazer uma boa lanternagem, mas tirando isso tá ótimo. Vai dar um ótimo carro de sorvete e eu vou conseguir uma boa grana com ele. Adivinha o que ele vai ser? Vem cá, você vai fazer um táxi? Não. Tenta de novo. Colocador? Não, Strike 2. Tenta de novo. Eu não faço ideia, Andrew. Esse carro vai virar um lindo carro de sorvete. Tá maluco, rapaz? Não. Não é só porque eu adoro tomar sorvete que eu tenho que construir um carro de sorvete. Especialmente se for com um PT Cruiser todo queimado. A estrutura é perfeita pra isso. Andrew, tá pensando o que, rapaz? Isso é maluquice. O que você vai fazer? Primeiro você vai... Eu não vou fazer nada. Você vai. O projeto é seu. Eu quero que você trabalhe nele. Eu? Por que eu? Eu não sei de onde ele tira essas ideias. Ele coloca tudo isso nas minhas costas. A gente vai perder dinheiro e a culpa vai ser minha. Qual o orçamento pra isso? Quanto é que você pagou? Não temos um orçamento. Paguei 2.800 pelo carro. Vamos colocar o preço do conserto e vamos tentar vender. Vamos colocar um compressor na parte de trás. Precisamos refrigerar a parte interna. Cara, isso vai dar muito trabalho, rapaz. Temos que tirar os vidros traseiros. É assim que eu ganho dinheiro, pai. É claro que meu pai vai reclamar do trabalho. Ele considera isso um risco financeiro e não um investimento. Vai mudar de ideia quando eu vir que eu estou certo. Mais uma vez. Mas vou ter que ficar em cima. Faz os pedidos. Começa a lanternagem pra gente começar a trabalhar no projeto, tá bom? E eu vou ter que fazer isso tudo. Não tô nem aí, pai. Eu me importo. Eu não vou fazer isso tudo, não. De jeito nenhum. Boa sorte. Eu não acredito nessa droga. Eu acho que dessa vez o Andy foi longe demais. Ele exagerou. Eu não sei nem por onde começar. Eu vou precisar do Tommy, o nosso construtor-chefe. Eu acho que ele pode pensar num jeito de resolver isso comigo. Um carro de sorvete? É, um carro de sorvete com um PT Cruiser. Um PT Cruiser todo queimado. Com um PT Cruiser todo queimado. Eu não imaginei que o Andy quisesse construir um carro de sorvete com esse carro. Vai ser bem difícil colocar os refrigeradores aí dentro. É, vai ser difícil mesmo. E tem que funcionar. Se usarmos um gerador pequeno, não vai ser suficiente para o refrigerador funcionar. Não, não vai mesmo. Eu tenho certeza que não. Isso aí vai dar um trabalho e tanto, hein? Ah, com certeza. Agora é com você. Sempre é. Andy deve ter fechado um negócio muito bom pra isso aqui. Isso não pegou fogo. Talvez tenha estacionado perto de alguma coisa que pegou fogo. Vai ser uma trabalheira só pra consertar isso aqui primeiro. O que você tá pensando agora? Andy me fez entubar essa ideia maluca de fazer um carro de sorvete. E essa ideia maluca é a partir de um PT Cruiser. Eu ainda não faço ideia de como vou colocar esse refrigerador num lugar tão pequeno assim. Eu gosto da ideia do gelo seco, porque não vamos conseguir colocar um gelador aqui. O que vamos fazer com a fumaça? Nesse momento, a única coisa que eu acho viável é encher o carro de gelo seco pra manter o sorvete congelado. Acho que teremos um problema maior ainda se tentarmos enfiar um gelador num carro simples. Não tem jeito, cara. É mesmo. O que vocês estão falando? É do freezer. Acabamos de ter a ideia de usar gelo seco. Não. Vem cá. Como vamos colocar um gelador dentro de um carro? Fala pra mim. A gente não vai conseguir vender se falar pro cliente. Olha só. Toda vez que você for sair, você tem que passar em algum lugar e comprar gelo seco. Você tem que encher uma mão. Ah, eu concordo com ele. Não, não dá pra dizer isso pro cliente, pai. Meu pai escolheu gelo seco porque é o caminho mais fácil. Eu tenho que construir uma refrigeração pra vender esse carro. Ele vai ter que pesquisar. Procura nos mercadinhos pra ver quanto custa um freezer. A ideia minha é colocar um freezer ali. Então a pessoa só vai ter que abrir a porta e pegar o que estiver dentro dele. A ideia não é ruim, mas a janela é pequena e não vai ter muito lugar pra estocar e também pra conseguir pegar. É, dá pra colocar também os macaquinhos na parte de trás. Ah, legal. É pra fazer umas coisas. Boa ideia, cara. Mas a próxima vez, desde que fique gelado, tá tudo bem. Com certeza. Bob e Andy, nunca concordem absolutamente nada. Nem na escolha do almoço. Acho que vou ter que decidir sozinho. Vou começar a procurar uns freezers que caibam nesse carro. Se precisarem de ideias, falem comigo. Ah, claro. Pode deixar. E liga pra sua mãe. Tem duas semanas que não fala com ela. Tchau.